Oi, oi, amores. Tudo bom com vocês? Ó, de cabelo curtinho. Gente, eu devo ser a louca do ENE. Eu acabei de chegar do salão e olha o que aconteceu. Já do salão, eu já passei na farmácia e comprei o meu ENE, porque não tinha nenhum ENE aqui. Eu acabei de cortar meu cabelo e quero enezar. Quero enezar porque aqui eu tô achando que tá meio altinho e a textura do cabelo fica outra coisa, gente. Como já tinha, tipo, umas... Sei lá, acho que não tinha nem duas semanas que eu não passava ENE, mas aqui a textura tá diferente e aí eu já vim rapidamente com o ENE. Eu comprei esse ENE aqui, olha. ENE pelúcia. Olha o valor que foi. Não tá focando, não tá focando. Foi R$6,49, tá? Já tá até meio de noitinho, tá? Mas eu vou fazer a aplicação dele agora e vou mostrar tudo pra vocês. Nem tomei banho nem nada, gente. Só quero passar ENE no meu cabelo, que meu cabelo vai ficar cada dia mais lindo. Porque eu cortei esse corte pixie cut, que era o meu desejo de cortar esse corte. E eu consegui realizar esse desejo. Vocês já devem ter visto o vídeo no meu corte. E agora eu vou passar ENE, né, gente? Pra deixar ele alinhadinho, lisinho, do jeito que eu gosto. Já tá bem liso, mas eu quero deixar ele mais liso ainda. Sabe a louca do liso e cabelo preto? Sou eu. Ó, vou dar uma cortadinha. Agora com o cabelo curto, gente, eu não sei nem quanto que eu vou usar. Eu vou botar só, tipo, que metade. Botei metade, ó. Nem metade, menos da metade. E agora eu vou fazer a aplicação do pelúcia médio. Ai, como é que passa aqui atrás? Não tem nem como proteger prontas. Eu não tenho ponta, gente. Tá muito estranho, muito estranho mesmo. Vou começar aqui por trás, ó. Gente, chegou... Morreu aqui. Chegou intrometido no meu vídeo, que é Enzo Soares, sabe? Ele adora intrometer o meu vídeo. Né, Enzo? Oi. Ih! Quem não tem colírio, usa óculos no escuro. Gente, eu adorei cortar meu cabelo assim, curtinho. Porque, olha só, dá pra me ver meu rosto. Quanto tempo que eu não via meu rosto. Olha, gente, é muito fácil aplicar um cabelo curto. Aqui que tem mais cabelo, na verdade. Ai, tô me sujando toda. Mas a vontade de passar ainda é grande. Peguei o pente, pessoal. Agora eu vou passar aqui. Eu usei um terço. Você mexeu aqui, Enzo? Não. Eu usei um terço aqui do Enê. Vou deixar a G aqui por uma hora e venho mostrar pra vocês o resultado. E também se inscreva no canal. Então, amores, isso aqui foi o resultado da aplicação de Enê que eu fiz, tá? Eu fiz ontem à noite. Vocês viram que tava de noite mesmo. Até a imagem não tá muito boa. Mas eu cheguei de salão desesperada. Falei, vou passar aí nesse cabelo. Eu preciso passar, gente. Porque ele veio muito, muito cheio. Muito cheio, assim. Aqui atrás, quando eu passei a mão, eu nem conheci. Tava bem grosso. Meu cabelo é muito, muito grosso. Só que o que aconteceu? Meu cabelo tava até um pouco maior aqui. Olha só. Aí, hoje de manhã, eu já fui lá no salão, no barbeiro, aí pedi ele pra dar uma desbastada com aquela tesoura, tipo com navalha. Porque eu queria uma franja bem grande. Só que ela ficou muito, muito cheia. E, assim... Gente, eu tenho muito cabelo. Muito cabelo mesmo. Até o barbeiro falou. É, vai dar pra você... Com esse seu cabelo, dá pra você fazer umas três cabeças. É muito cabelo mesmo. Então, é o que eu fiz. Eu pedi ele pra dar uma desbastada. E agora tá pouquinho, olha. Pouquinho mesmo. Da moita que tava no começo, dá pra vocês ver, né? Aí, eu desbastei. E também, até ele percebeu, assim, que eu já tinha feito a aplicação de geneiro. Perguntou o que eu fazia com o cabelo. E já tinha dado uma baixada boa. Por isso que eu usei o Pelúcia Premium, né? O Pelúcia Premium. O Pelúcia Médio. Eu usei o Pelúcia pra dar uma baixada mesmo. Pra ter um resultado rápido. Porque eu precisava de um resultado rápido. Então, gente. Aí, eu retirei a união até noite. Lavei com o shampoo Darling. E fiz uma hidratação com aquele pretinho lá da base. Que eu botei... Também misturei com um pouquinho do creme de babosa. Pra dar aquele brilho, né? Olha o que tá melhor. E ficou assim. Bem baixinho. Bem pouquinho. Eu já tô me adaptando ainda. Como usar esse cabelo. Porque é uma coisa nova pra mim. Eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Que eu tô amando, amando. Tô amando meu rosto. Tô amando meu rosto. E... Ah, eu acho isso muito legal, gente. Porque, tipo assim... Eu estou me amando sem aquele cabelão. Eu tinha uma vaidade tão grande com o meu cabelo. Que eu não queria nem que meus filhos encostassem no meu cabelo. Pra não quebrar. Não dar nem ficar no meu cabelo. E eu consegui me libertar disso. Estão me sentindo linda. E ainda continuo usando ENE. Tem gente que diz que eu cortei pra parar de usar de ENE. Eu não cortei. Meu cabelo estava mega saudável. Mega lindo. Mas eu não tá... Eu gosto de mudar. Eu sou uma pessoa que gosta de mudar. Eu tenho problema com isso. E como eu gosto muito do ENE. A única forma que eu ia mudar. Ficar um pouco diferente. Seria cortando mesmo. E aí eu vi... Um... Comecei a ver uns cortes desses pixels. E eu fiquei apaixonada por esse corte, gente. Eu nunca tinha cortado cabelo assim, desse jeito. Eu tive cabelo de tudo quanto é jeito. Loiro, amarelo, laranja. Vermelho. Mas, assim... Esse corte, assim, eu nunca tive. E eu quis me testar. Me testar. Fazer uma coisa diferente. E eu adorei. Me testei. E me amei. Estou me amando desse jeito. Se eu tiver que passar a máquina hoje no meu cabelo, eu vou me amar. Porque eu tô achando meu rosto lindo. Tô achando até que emagreci, pessoal. Olha só como eu tô magra. Porque eu cortei o cabelo. Brincadeiras à partes. Mas, assim, minha autoestima tá muito boa mesmo. É... E é isso. E é isso. Acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. O que a gente gosta. E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Foi uma realização. Tenho coragem. Tenho coragem. Tem muita gente que tá me chamando aí. Você é muito corajosa. Eu sou. Sou corajosa. Fazer coisa com cabelo. Fazer merda com a minha vida eu não tenho coragem, gente. Então, assim... Eu deixo as merdas entre aspas pra fazer com cabelo, né? Eu tenho respondido muito isso. As pessoas que me chamam de doida. E aí eu falo assim... Ai, eu deixo pra fazer as merdas com o cabelo. Porque com a minha vida eu não faço, né? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito centrada com a minha vida, com a minha família. Tá? Muito centrada mesmo. Então, assim... Acho que as piores merdas que eu faço, porque as pessoas dizem, realmente é com cabelo. Mas é isso, gente. Eu estou me amando muito. Tô muito feliz. Era o corte realmente que eu queria. Tô me adaptando ainda como usar. Mas... Eu já fico até pensando nos próximos cortes, né? Porque quem tem cabelo fixo sempre tem que tá cortando. Então, a gente fica imaginando que outro corte que a gente vai fazer. Eu pensei em raspar aqui do lado. Vamos ver. Então, esse foi o resultado do Enem Pelúcia. Que o bicho abaixa mesmo. O bicho abaixa mesmo. O meu cabelo tá bem baixinho, bem baixinho mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Um super beijo, ó. E até a próxima. Tchau, tchau.